Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Murielle Rodrigues e esse aqui é o canal Família Rodrigues. Se você chegou agora, já te convido a se inscrever aqui no canal e a fazer parte da nossa família. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma organizada, trocar esses forros da cama porque estão sujos pra caramba. Lavar as cobertas que está precisando. E eu espero que vocês gostem do vídeo, curta ele bastante, tá? Já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal pra fazer parte da nossa família. E me ajudem aí a bater a minha meta, viu pessoal? Eu quero conseguir os 300 inscritos até o final desse mês. Estamos quase lá, já estamos com 287 inscritos. Então me ajudem aí a chegar aos 300 inscritos. Pode ser? Conto com a ajuda de vocês. E é isso. E eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje porque tem muita coisa aí que eu trouxe pra vocês. Trouxe receitinha, mostrei o meu almoço. E é isso. Foi três dias de vídeo aí, viu gente? Três dias gravando aí pra vocês seguindo. Eu espero muito que vocês gostem mesmo, de coração. Tchau. 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 E é organizando, né, gente? Para amanhã já está todo sujo. A minha cozinha está suja. Ela não está limpa. A mesa está bagunçada, está suja. Tem um monte de coisa em cima da mesa. Vou organizar e depois eu mostro para vocês. Olha, a minha sala Minha sala está horrível de suja, né, gente? Eu tirei as capas do sofá E vou colocar elas pra lavar Tá na roupa suja, eu vou lavar elas Bom, limpei a área, pessoal Mas ela não vai ficar limpa por muito tempo, não? Porque aqui em casa tem dois cachorros Então, rapidinho, suja Mas a área está limpa A cozinha, minha cozinha está limpa Tirei o forro da mesa pra poder lavar Lembra que eu falei, né? Ali, ó, já tirei o cobre-leito que eu coloquei E coloquei mais roupa pra lavar Coloquei a capa de sofá e o forro da mesa Mas olha, cozinha arrumada E a sala, pessoal, também está limpa Terminei de limpar tudo Banheiro limpo Cozinha limpa Quarto limpo Só uma bagunçada em cima da cama Bom, forrei os dois sofás já Estão forrados Agora eu vou tomar um banho A casa ainda permanece arrumada Graças a Deus O quarto de brinquedo já está começando a ficar bagunçado Vocês estão vendo? Aí aqui, gente, é um cesto de roupa Porque tem um monte de roupa pra lavar Aqui, gente, já está começando a ficar bagunçadinho Já tem brinquedo espalhado Mas é assim mesmo Casa com criança é assim Ali são as roupas Oi, amor Ali são as roupas de cama, né? Que eu lavei Que tem a capa de sofá O forro de mesa Que eu também lavei ontem E os cobre-leito Eu vou dobrar eles Na verdade, eu já vou pegar E vou forrar a cama com eles já Mas, depois que eu vou pegar Tu casa está, você vai pegar Então, eu não posso dizer A minha cabeça A minha cabeça Quando a minha cabeça Você não fica entendendo Você me Mergul A minha cabeça Eu vou me dizer E a minha cabeça I sinto que eu estou Está indo Eu vou te dizer E aí Tchau, tchau. Agora é hora de preparar o almoço Os temperos são bem simples São alho e sal E é isso Jogo o arroz, refogo um pouco A carne é a mesma coisa O meu tempero foi simplesmente alho e sal O arroz quase seco Agora eu vou abaixar o foco E vou tampar A minha carne está aqui Almoço pronto Preparei o arroz A carne moída O feijão já tinha na geladeira um pouco de ontem Então não fiz feijão Utilizei esse aí e deu o suficiente E uma saladinha de repolho com tomate Muitos frango Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E aí Nessa hora eu utilizo óleo na vasilha, passo bastante óleo na mão Porque eu não gosto de passar óleo na forma, tá? Aí eu fui enrolando nessa primeira forma que eu enrolei Pra colocar no congelador, pra congelar Pra eu poder utilizar depois pra ir assando ao longo da semana Nessa hora eu quero fazer uma observação Eu deixei o pão de queso passar um pouquinho do ponto Ele ficou bem crocantezinho, sabe? Eu gosto ele de mais molinho, não gosto ele tão cascudinho não Mas isso, pessoal, é questão de gosto Quem gosta deixa, eu não gosto Ontem eu fiz um pão de queijo aqui em casa E eu congelei uns Porque eu gosto de fazer muito congelar, né? E colocar dentro do saquinho Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço Aí ontem eu fiz o pão de queijo E eu coloquei assim, né? Eu assei uma forma, mostrei pra vocês E aí os outros eu congelei Coloquei em forminhas assim Pra congelar E colocar dentro do saquinho Eu costumo separar em porçõezinhas de 15 a 20 pães de queijo Que é o suficiente 15 pães de queijo aqui pra gente 15, 20 Então eu vou separar e mostrar pra vocês Aí eu separo, fica assim, ó Eu gosto de guardar assim na geladeira Dois pacotinhos ficou com 20 E um ficou com 19 Aí eu pego e coloco pra congelar Quando a gente quer pão de queijo A gente só pega Põe na forma e asse Bom, gente Tá um pouco bagunçado Mas deixa eu mostrar pra vocês Já comecei a fazer umas coisas Tá ali o texto que eu tô utilizando como base Tem mais texto ali Tem folhas de rascunho, gente Tem tanta folha de rascunho e de rabisco Tem muita folha de rascunho e de rabisco Mas tô indo Tô produzindo aqui Deixa eu mostrar pra vocês Vai dar certo Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Deixa o like de vocês Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Pra gente conseguir bater a nossa meta aí A minha meta de 300 inscritos Até o final de setembro Então vamos juntos aí Pedir pra vocês também compartilharem Com sua família Com seus amigos Pra me ajudarem a alcançar Essa meta Beleza? Quero dizer também pra vocês aí Que tá um pouco corrido Mas eu vou sim Tá me esforçando aqui Pra conseguir entregar pra vocês Pelo menos dois vídeos por semana Espero melhorar isso Espero também melhorar Com os meus vídeos Ao longo do que eu for gravando E postando pra vocês Sei que ainda Pode ser que não esteja do agrado de vocês Mas com a prática A gente vai chegar à perfeição Beleza? Mas é isso Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!